E se você largar o seu emprego hoje para poder ingressar na carreira de programador freelancer com a cabeça de funcionário que você ainda possivelmente tem, isso não vai dar um resultado muito bom. Fala, Guerreiro Jedi! Professor Marcio Santos aqui, seja novamente bem-vindo ao Código SEO. E é muito comum muitas pessoas que estão ingressando na carreira de programador freelancer se fazerem esse tipo de pergunta. Será que eu devo largar o meu emprego atual para conseguir me dedicar 100% à carreira de programador freelancer e empreender de fato na computação? Adianto logo de cara que a resposta é não, com algumas ressalvas. Então se você é uma pessoa mais apressada, a resposta está dada. Se você quiser, você já pode sair do vídeo, mas se você quiser entender o porquê dessa resposta, entender todas as causas que eu aponto por trás disso, então segura comigo até o final desse vídeo para entender direitinho. Aproveito também para poder já deixar avisado aqui que no dia 4 de fevereiro, agora de 2023, eu vou fazer uma live, tá? Onde eu vou fazer uma mentoria totalmente gratuita para quem quiser participar, mostrando o caminho das pedras que um freelancer deve seguir. Essa live vai acontecer no dia 4 de fevereiro, tá? Durante aqui esse vídeo eu vou falar mais detalhes a respeito dela. Se você tiver interesse em participar, segura comigo até o final do vídeo, que eu vou te mostrar direitinho o passo a passo que você deve fazer para conseguir estar presente nessa live comigo. Lembrando, é mais do que uma live, é uma mentoria. Eu vou interagir diretamente com alguns dos participantes. Então, assim, é algo punk mesmo, algo que eu nunca fiz, algo que eu nunca vi ninguém fazendo, e eu vou fazer no dia 4 de fevereiro. Vamos lá, por que eu disse que não é interessante você largar o seu emprego para poder entrar como freelancer na programação? É algo bem simples, pensa comigo. Você tem suas contas para pagar, né? Você tem aí sua conta de água, conta de luz, telefone, internet, aluguel, enfim. Você tem as suas contas para se manter vivo durante o mês, durante a sua vida, enfim. E se você largar o seu emprego hoje para poder ingressar na carreira de programador freelancer com a cabeça de funcionário que você ainda possivelmente tem, isso não vai dar um resultado muito bom. Por que, professor? O senhor sempre fala que programador freelancer ganha bem e tal, e que não sei o quê? Exatamente. Da mesma forma que eu também sempre falo que isso é um plano de médio prazo. Então, se você largar o seu emprego hoje e não pegar nenhum projeto para desenvolver, você vai estar lascado, você vai estar na roça, você vai estar dormindo na selva. Então, recomendação do tio Márcio, você primeiro deve ter uma estabilidade como programador freelancer para então você conseguir largar o seu emprego atual e se dedicar só à sua posição de freelancer na programação. É claro que se você não tem um emprego atualmente, então não vai fazer diferença para você já iniciar logo de cara como freelancer na programação. Ou estar desempregado, você não tem nenhuma fonte de renda. Mas se você tem uma fonte de renda, então mantenha essa fonte até que você consiga se solidificar dentro do segmento de freelancer na programação. Em média, você vai gastar uns três meses para conseguir ter um faturamento que realmente você olha assim e fale, pô, se continuar nesse ritmo o negócio vai dar certo. Então, o que é interessante você fazer? Você iniciar a sua carreira de freelancer, mas trabalhando concomitantemente ao seu emprego atual. Então, você inicia já não como um freelancer com perfil empresarial. Você tem esse foco de finalizar aqui como um freelancer de perfil empresarial. Só que você inicia ele aqui, a sua trajetória, como freelancer de perfil autônomo. E aí você vai crescendo, 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 até se transformar no freelancer de perfil empresarial. Eu já falei bastante desses níveis de perfis e tal em outros vídeos. Inclusive, estou deixando aqui nos cards e na descrição para você conferir depois. Não precisa conferir agora. Confere depois para você não perder a sua linha de raciocínio. Passados aí uns seis meses de você trabalhando de forma concomitante no seu emprego e também na posição de freelancer na programação, você vai começar a perceber que a sua rentabilidade está ficando em um nível legal. Ela ainda não está equiparada ao valor que você ganha no seu emprego. E digo assim, um emprego que você ganha em uns dois, três mil reais. Você vai começar ganhando pouco como freelancer. Só que a grande mágica começa a acontecer quando você está chegando perto de um ano como programador freelancer. que aí, basicamente, não é um número específico. Não é 12 meses que algo vai acontecer, que a chave vai virar. Para algumas pessoas pode ser um ano e meio, para outras pessoas pode ser oito meses. É uma média, mais ou menos. Estou falando isso com base nas minhas experiências enquanto programador nos últimos vinte e tantos anos. São mais de duas décadas trabalhando como programador nesse mesmo estilo. Você vai perceber que chegando ali perto de um ano, a rentabilidade que você tem como programador freelancer, ela praticamente se equipara ao valor do seu salário enquanto funcionário. Passado um pouquinho mais de tempo, alguns meses só, você vai começar a perceber que a sua rentabilidade vai ultrapassar o valor do seu salário. Aí sim, nesse ponto, você pode bater o olho e falar, cara, está na hora de largar o meu emprego e me dedicar 100% full time ao meu estado de programador freelancer. E se esse conteúdo está sendo interessante para você, que te segurou até esse momento, cara, não dorme na selva. Já clica aqui no botão para curtir este vídeo e assim você ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo realmente é relevante e passa a entregar esse mesmo vídeo para outras pessoas que, assim como você, tem dúvida se vale a pena largar o emprego para empreender, largar o emprego para trabalhar como programador home office, largar o emprego para entrar de cabeça nesse segmento de atuação freelancer, que é um dos mais rentáveis desde sempre. Mas você precisa entender que existe todo um processo para que você migre de funcionário para programador freelancer. Primeiro ponto é você ter um plano muito bem definido do que você vai fazer. Então você vai ter aqui um ponto onde você está, seu ponto de partida e seu ponto de chegada. Você tem que ter tudo muito bem definido aqui no meio, porque senão aquela sua curva de crescimento financeiro não vai acontecer. Ela vai acabar ficando ou reta ou até mesmo começando num ponto e decaindo. E aí você vai achar que ser programador freelancer não vale a pena. Você vai ter essa impressão. Mas por quê? Porque você não criou um plano muito bem definido. Eu vou falar bastante sobre isso na minha mentoria online que eu vou fazer no dia 4 de fevereiro. Já vou te falar como você faz para participar. Segundo ponto é você escolher um dos três perfis de atuação, como eu falei agora há pouco. Ou você vai atuar como programador freelancer, perfil autônomo, perfil profissional ou perfil empresarial. Se você está trabalhando, começa com perfil autônomo. Não precisa nem migrar para o profissional. Você já pode sair do autônomo direto para o empresarial. Se você não está trabalhando, então já começa com o perfil empresarial desde o começo. E isso daí eu também vou explicar direitinho na mentoria do dia 4. Mais um ponto. Você tem que escolher qual segmento que você quer atuar. Web, mobile, desktop. O que você quer fazer? Criar site? Criar acesso? Criar aplicativo? Software que é instalado no computador? Se você ficar atirando para tudo que é lado, você tem grandes chances de dar um tiro no pé. Porque quem faz tudo acaba não fazendo nada. Tenho também vídeos no canal onde eu falo sobre as linguagens de programação e quantos que você deve aprender, quantos você deve dominar. Estou deixando o link aqui nos cards também na descrição. Confere depois para não perder a linha de raciocínio. Particularmente, eu indico a linha de programação web. Isso daí é algo muito particular meu. Eu comecei com programação web na pegada de freelancer. Quando eu aprendi a programar, não era voltado à web. Aprendi programação desktop. Isso daí lá no finalzinho da década de 90. Mas só que quando eu comecei realmente, comecei na década de 2000, a atuar como programador freelancer, eu escolhi o segmento web, que era o que estava mais em alta naquele momento e eu já enxergava um cenário muito mais promissor dali em diante. E até hoje em dia, web ainda é o que está dominando o mercado. Seja de sites, e-commerce, sistemas no formato SES, enfim. Web seria a minha recomendação caso eu pudesse recomendar algo para você. E esse tipo de dica, só pessoas que estão inscritas aqui no código SEO recebem. Então se você não está inscrito ainda, cara, você está dormindo na selva. Clica no botão aqui embaixo para se inscrever. Ativa o sininho das notificações, porque sempre que eu postar um conteúdo com dicas top desse jeito, você vai receber aí uma notificação e você vem correndo para poder conferir. Se inscreve aí. Uma coisa que você tem que prestar bastante atenção é no processo migratório de funcionário para programador freelancer. Você vai ter que virar uma chave aí na sua cabeça. Por quê? Você vai ter que desconstruir algumas pseudo-verdades que você tem aí na sua cabeça. Como, por exemplo, aposentadoria aos 70 anos, 65, enfim. Hoje em dia esse negócio do INSS está tão complicado que a gente não sabe direito com qual idade que o cara vai aposentar. E se vai aposentar. Então uma das coisas que você tem que tirar da cabeça é esse apego à aposentadoria. Pô, professor, então eu vou trabalhar até o resto da vida, até o dia que eu morrer? Pelo contrário, você como programador freelancer, trabalhando home office, empreendendo na computação, você vai conseguir parar de trabalhar muito antes do seu período de aposentadoria. Então quando eu falo para você tirar essa ideia de aposentadoria da cabeça, não é que você não vai aposentar numa data específica, mas sim que você vai antecipar o seu momento de não precisar mais trabalhar com tanto afinco. Não estou falando que você vai, aos 40 anos, cruzar as pernas na frente de uma praia paradisíaca, tomando água de coco e cantando ula ula. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você vai diminuir consideravelmente o seu ritmo de trabalho. Ou seja, trabalho muito menos do que eu trabalhava lá atrás quando comecei. Detalhe, e a tendência é diminuir cada vez mais. Mais uma coisa que você tem que desconstruir, valores que você vai receber. Você vai estar acostumado a receber lá 2, 3, 4 mil reais por mês como funcionário. Você tem que desconstruir isso e passar a se acostumar com valores muito maiores. Quando eu falo muito maiores, lógico que no começo não é algo que vá extrapolar muito esse patamar. Mas com o tempo, você tem que se acostumar em trabalhar com algo na casa dos 5 dígitos. Uma outra coisa que você precisa desconstruir na sua cabeça é quanto ao seu teto de conhecimento. Geralmente, quem está há muito tempo trabalhando como funcionário na programação, ele acaba tendo um teto de conhecimento. Ele fala, poxa, por que eu preciso me aprimorar cada vez mais, se o meu emprego só requer que eu me aprimore até aqui? Você, enquanto programador freelancer, precisa ter um pensamento muito diferente disso. Você tem que constantemente pensar em aprimoramento profissional. Mesmo que você não domine todas as ferramentas, inclusive nem recomendo que você domine tudo, como eu disse agora há pouco, quem faz tudo não faz nada, mas você tem que pelo menos conhecer, saber que existe para conseguir gerir aquilo dentro de projetos que você pode pegar. Uma outra coisa que você tem que mudar na sua cabeça, é entender que os clientes não vão vir de forma automática para você. Você, enquanto funcionário, fica lá na sua mesa esperando os projetos chegarem e quem é responsável por captar é o seu chefe, seu patrão, departamento de vendas, enfim, você é o cara que desenvolve. Se você for um programador freelancer, essa responsabilidade é sua. É lógico que você pode delegar. Vou falar também sobre isso lá no dia 4 de fevereiro, na mentoria online sobre programadores freelancers. Você pode delegar algumas coisas, mas se você não delegar, o projeto também não vem. Então você precisa ter essa visão, porque senão você vai ser só mais uma pessoa frustrada, falando, poxa, tentei trabalhar como freelancer e não deu certo. Não deu certo porque você não conseguiu se adaptar, você não fez um plano correto de carreira, você não definiu a sua linha de atuação, você não seguiu esses preceitos e você não virou a chave na sua cabeça e você continua pensando como funcionário e querendo trabalhar como freelancer. É claro que isso não vai dar certo. Ah, e só para constar esse tipo de dica, eu também dou lá no meu Instagram, tá? Se você ainda não me segue, está marcando bobeira. O endereço está aqui embaixo na tela e também na descrição do vídeo. Enfim, são por esses motivos que eu recomendo que você não largue o seu emprego logo de cara para poder se tornar um programador freelancer. Você deve estruturar tudo antes de realmente pegar a sua carteira de trabalho, rasgar, fazendo uma analogia, você não vai fazer isso, obviamente, mas rasgar a sua carteira de trabalho e falar assim, de hoje em diante eu sou um empreendedor, vou largar o meu emprego para empreender, trabalhando como freelancer na computação, trabalhando home office, trabalhando de casa. E eu vou falar muito sobre isso na minha mentoria online, que vai acontecer no dia 4, para você conseguir participar, eu estou deixando um link aqui na descrição. Presta atenção no passo a passo. Calma, 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 segura, segura a ansiedade, filhote. Espera. Entende o que o tio vai falar. Aqui na descrição está o link para você participar da mentoria. O que você vai fazer? Você vai clicar nesse link. Vai abrir uma página para você. Você vai cadastrar seu nome, seu e-mail, seu WhatsApp. Por que eu quero isso? Porque o nome eu tenho que ter. O seu e-mail é para onde eu vou mandar alguns comunicados sobre a mentoria. E no WhatsApp é por onde eu vou disparar as mensagens falando assim, ó, não esquece da mentoria tal dia. Ó, qual o tipo de dúvida que você quer tirar? Eu vou abrir o grupo lá em algum momento para a gente poder ter esse tipo de interação. Então, por isso que eu preciso dos três dados. Só quem estiver no grupo do Ates que vai conseguir participar da mentoria. Presta atenção. Se você não estiver no grupo do Ates, você não consegue participar da mentoria. Ela é gratuita, cara. Você não vai perder nada. Não vai gastar um centavo com essa mentoria do dia 4. Então, não marca a bobeira. Aproveita para se inscrever. Mais um detalhe. Se você entrar, se você está tudo direitinho, estiver dentro do grupo do Ates, fica tranquilo porque o grupo é silenciado. Ninguém vai ficar te mandando mensagem toda hora, tá? Só eu e mais algumas pessoas aqui da minha equipe, a gente vai mandar essas mensagens de lembrete para você, tá bom? Um dia, no decorrer desse período, a gente vai abrir o grupo por alguns minutos para que vocês consigam fazer algumas perguntas, né? Do tipo assim, Ah, professor, eu queria esclarecer dúvidas sobre isso. Show de bola. A gente vai marcando tudo isso daí e no dia 4 eu esclareço tudo em detalhes para você, tá? Então, a gente vai abrir o grupo por um período curtinho para não atrapalhar ninguém, mas nesse período aproveita para colocar as dúvidas que você gostaria que eu esclarecesse lá no dia 4 de fevereiro, tudo bem? Por fim, se você, quando entrar no grupo, chamar um dos administradores, né? Tem alguns admins, chama um deles. Você chamar um desses administradores e indicar mais três pessoas para participarem da mentoria, você vai automaticamente estar inscrito num sorteio. Nesse sorteio, você vai poder ganhar o meu livro de programação em Python. Pois é, lancei um livro de programação em Python para iniciantes, tá? O nome dele é Yang Ling, estou deixando ele aparecer aqui na tela. E vai também concorrer ao meu livro de programador freelancer, tá? Você vai, se você for sorteado, vai ganhar os dois, tá? Não é só um dos dois, você vai ganhar os dois. Serão algumas pessoas sorteadas, não é só uma pessoa, não. Vou sortear pelo menos 10 pessoas, tudo bem? É só você entrar em contato com os administradores, passar lá o nome de três pessoas que você gostaria que participasse também dessa mentoria. Fazendo isso, automaticamente você está inscrito no sorteio, ok? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, mas vou deixar mais dois vídeos aqui na tela recomendados para você complementar a informação que você adquiriu aqui, fechou? Por hoje é isso, um grande abraço e que a força esteja com você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho